Olá pessoal, vou fazer um vídeo super rapidinho aqui, só vou mostrar umas novidades aqui. Muito bonito o Celera Lundia. Não, mas a novidade não é essa, a novidade é outra. Vou te mostrar aqui, olha como tão bonita. As lodgéses, olha quanto botão. Aqui, ela tá abrindo também, as queridas também. Lindo, né? O que que eu queria mostrar é esse aqui, olha. Olha que legal. Isso aqui é chileiriana com tuberculata. Bonito, né? Tá aqui nesse vaso aqui, tem três mudas. Então vai ficar bem legal daqui a um tempo, bem cheio. Essa aqui floresceu, outra outra floresceu outra vez. Essa aqui é a primeira vez, que ela já sei que não floresceu ainda. Ali é o híbrido, que eu já achei o nome, alguma coisa, alegria. Que daí, só que agora eu tenho que pesquisar se tem sopronitos no meio. Portinara, Mary Light, Angel, alegria. Bonitinha, né? E aqui, o que vocês já viram? Aqui também eu não mostrei. Lélia Lund, com Lélia Lund, com Lélia Lund, com Lélia Lund. Assim, Flamintis. A Isabelle Storm. Olha como tá lindo esse aqui também Olha que lindo Deixa eu dar uma olhada aqui fora Pra ver se apareceu algo Amanhã de quinta-feira, hein, gente Como voou o tempo Como voou o tempo O tempo tá bom Isso aqui fora não tem nada demais Do que eu mostrei pra vocês É visto Sem mais para o momento Um abraço pro Xavier Já assistindo aí E é isso Vou dar uma descansação agora Que não parei Até que eu cheguei Olha como tá bonito Lindo aqui Falou Tchau, tchau Não se esqueça de dar um like Se não vão tudo pra onde Pro inferno Tchau, tchau Tchau, tchau